Sei, que minha vida é só uma, que se divide em tubas. Sei, que minha vida é só uma, que se divide em tubas. Gravada no ano de 1987, um dos grandes sucessos da carreira deste grande nome da música brasileira. Canção essa que é acompanhada com muitas outras que fazem parte da vida e história de muitos brasileiros. Canção como A Única, Romance no Deserto, canção essa que o amado gravou com a participação do grande cantor Fagner. Solidão Sem Fim, Amigo José, uma canção também que foi feita em homenagem ao seu amigo José Fernandes. Monotonia, ô pobretão, o grande sucesso sei. Venha até aqui, pensando em você. Separação, uma canção de grande significância na carreira do Amado Batista, que foi gravada aí com a participação da cantora Rosemary. Filho do Sertão, pra que tentar fugir? É, são canções que fazem parte da vida de todo mundo. E você, o que essas canções representaram e representam na sua vida? Deixe seu comentário, comente aqui embaixo, esteja conosco, faça parte dessa comunidade das músicas que trazem lembranças para todos. Um abraço a todos. Já falei pra você.